O Papá Bexiguinha O Papá Bexiguinha O Papá Bexiguinha O Papá Bexiguinha O bexiga tem andado longe, não é? Olha, isto é muito chocante! É, mãe, tá bem aqui. Espera, velha, fala pra aí, parece que vem mais um bezerro pra aqui pra casa. Olha, M. Nenho. M. Nenho. E eu vou chamar Antônio. Glícia, minha maréia. Bem chegado. Ah, mais um bexigaoso aqui pra casa. Júnior, gostou este? Júnior, claro que eu só cuide de Júnior. Quem é ele? Quem é ele? Quem é que copa ele? Quem é que... É homem, comporta-te. Comporta-te? Homem. Espera, dá um... Eu não quero. Dê-lhe papas é ela, mãe. Como é que você deu isso? Que desgraça, que coisa, uma pessoa não vai fazer até a família. Não tem juízo na sua cabeça, mãe. Existe ter o horto nesta casa. Expressa, é o nome do pequeno. Expressa. Eu já disse, não do que não, Antônio, o bichigarro, o Júnior. Ah, tá bem. E Júnior é o que expõe pra quando ele chamar nenhum avô. Ah, que se sai da uma coisa de capel, e capel. Continuando, isso tá quase na cheira. Tá quase na cheira, mas não lembro nada, não lembro nada. Ah, mas tu não olhas pra mim, psiquinha. Ah, mas se não olhar nada, também a gente sabe, mas você não é psiquinha. Não pode fazer tudo, né? Assim, pai, né? Ah, cala o bichinho. E que ela suja. Cala, cala, cala a suja, cala a sujaquinha, mãe. Que você te esperava, mãe. Algum tempo depois. Ai, que tão linda. Que linda, mãe. Ai, pichiguinha, então não é linda. É, pra mim parece que o pai, é com o pai dele. Também não tem cabelo e também não tem dentes. É, mas tá, não é de filhinho tão triste, não deixa sem dentes. Não, não é só o pai. É, não é assim que parece que o pai, é, a verdade, é. É, só que é um bocadinho escuro. O pai é branco, como é que é? O pai é branco, ele é um bocado mais escuro. Eu tenho muito só alento. Ah, tá, vai ver. Olha, tem a carinha do pai e o vizinho do meu marido. Espera, como é que é essa? Como é que é essa a sua, a sua, a sua marinha na seda? Ah, mas é pra dizer que é muito parecido com o Antônio. Cala a boita. Olha como é que a mãe talvez não está contente. Que uma linda linda. Eita, eu venho, adoro o pequeno. Não creia, não creia. Alô, é lindinho. É lindinho, vai roubar as brinquedas. Alô, é lindinho, vai roubar as brinquedas. É lindinho que me apoia. Como vai? Bexiga. Ah, vamo, chega, 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 homem. Desculpa, tá a ver agora. Vê se ele vai escalar. Que que foi a... Oh, mano, quero a suja. Ah, mas é que é essa, acorda, essa, andinha, quero a suja. Acorda, vai ser jogando para o outro mano, a sua, a sua, a sua. Mas a minha é muito grande. E eu vou me tornar um mantequinho amigo. Cala a sua, pra calar. 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 Boa tarde, tá boazinha. Boa tarde, sim. Ah, então o meu menino, não é bonita, como o pai, não é? Sim, é, mas desculpa, é bonita. Desculpa, mas o que é que dá pra ser a minha maria desde que apanhou o sol? Deixou-me a janela aberta, foi? Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Ah, um homenzinho. Um homenzinho, o que tem? O que tem? Não, não, não. Ah, pois. Olha, o menino tá bonito, lindo, lindo. Tem um homenzinho muito parecido com o pai. Tá saudável, mexeu com três quilos e quatrocentas gramas. Ah, tem quatrocentas gramas? É um pequeno, tá pequeno, com quatrocentas gramas. Você precisa, três quilos e quatrocentas gramas. Ah, você precisa de três quilos. Não, eu precisa, porque é o menino. Desculpa, nada mais. Olha, e já agora, o que é que a gente pode comprar pro meu menino? Olha, quer saber primeiro, o que é que ofereceu a mãe? O que é que ofereceu a mãe? Ah, ofereceu mais um pequeno, foi mais um zoic, outra vai lá. Já ofereceu a outra, a outra clara, porra, porra. Opa, eu quero a chúria! Não, é, nem tava assim, já tá. Não, eu quero! Ah, senhora primária, por favor, manda calar essa pequena, pai que é que a gente quer não tem que olhar. Eu quero uma chúria, pai. Ai, eu quero uma chúria... Ai, eu quero aquela chúria! Ai, pai! Espera, já tá chamando o pai, mas agora não é seu, que o que faz para deixar para mexer na rua? Sinceramente, nunca vi isso pequeno do ladinho, mas é que já me foi lá, já me E eu já trouxe a chupeta do menino E agora vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá A nossa enfermaria, não é o santo? E posso ir embora agora, levar o meu besoinho para casa? Pode, pode, agora pode E a Maria está em condições de andar para a gente começar a trabalhar A Maria não pode andar Mas o resto ela pode, não é? Ela pode andar para o resto, não pode Ah, Maria, eles já estão pensando nisso Dá-me descansão Estou pensando outra coisa Isto é mais, é o menos como plantar, plantar tabaibes Ah, Maria, vamos embora outra maneira Ah, mas já tenho, já tenho doce em criança Vamos embora outra maneira Já tenho doce, já tenho doce Vai lá, Maria, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá